Música Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola nessa quinta-feira ensolarada Onde o torcedor botafoguense, o Lacerda, pelo menos da Band News Falou aí, dá pra comparar com a Alemanha agora, é 7x1 Calma, jovem, mas o torcedor botafoguense tem que comemorar Tem muita coisa pra gente falar sobre o jogo Ah, aí ZV, mas o Brasiliense se o tomate ou o Botafogo Tô nem aí, quem fez 7? O Botafogo Tiquim desencantou, meteu 3, já tá brigando pela artilharia da Copa do Brasil Botafogo já passou, já botou mais uma farpela no bolso, né? Jontex sumiu, não pagou o FGTS da rapaziada, Clemão Já pega essa grana aí, ó, já paga lá da galera Não sei como é que tá, já tá em dia Mas muito bom pro Botafogo vencer, pra levantar a autoestima Hoje à noite tem Vascão Dentro de São Januário, ingresso esgotado Será que o Vasco vai com o time titular? Vai focar na Copa do Brasil? Precisa ganhar? Será que o Vasco vai botar o reserva Porque tá preocupado com o malvado, com o malvadudo Que vai jogar no final de semana, valendo vaga na final? A gente vai trazer tudo isso pra você aqui no nosso Donos da Bola Eu, o bigode mais sexy da TV brasileira Flávio Amêndola Boa tarde, jovem Tudo bem, Arthur? Tudo bem? Tudo bem Vamos botar uma enquetezinha na tela agora? Vamos lá, né? Tem que ter, né? Se não, não é Donos É, você que participa pelo YouTube da Banda de Rio A enquete tá na tela Goleou Mais um 7 a 1 te convenceu Isso é coisa do João Lídio Isso é coisa dele Não pode o cara ganhar de 7 a 1 Perguntar se convenceu Aí perde Não, igual o Flamengo lá no Mundial Que eu fiquei, eu também usei essa desculpa Jogamos de igual por igual com o Liverpool, pô Sim Mas perdemos Cara, é complicado falar de convencer Principalmente pelo primeiro tempo 7 a 1, irmão Mas o primeiro tempo foi um pouco preocupante No sistema defensivo Mas, pô, um 7 a 1 Você falar que não convenceu também é cruel Então, assim Mas, no futebol, a vida é cruel Não me convenceu Mas eu fiquei com a ponta de esperança Quanto ao restante do ano do Botafogo Mas não me convenceu João, sabe o que você faz, João? Fala isso no microfone aí, por gentileza No aberto, por gentileza, pra ele Se ou não, seguro Não me convenceu Não me convenceu Tô gostando desse negócio agora Que o Pant falava pra todo mundo É Ele comprou um equipamento novo É de Massachos Chegou essa semana Quer que eu mexa aqui a interrogação? Não, não, tá tranquilo Não me convenceu Então, mas eu falei com o Márcio Lacerda Que a Botafoguense é atuante Ele também não tá convencido, não A gente vai falar muito sobre os lugares Vamos falar muito sobre isso Bom, convidado especialíssimo Ele também é de São Gonçalves Meu parceiro Cria da Gávea também Daquela geração de 7x7 Atiço, mande nego bom de bola lá Luiz Alberto, meu zagueiro Boa tarde, meu amigo Bem-vindo ao Donos da Bola Obrigado Fique à vontade A casa é sua Nós jogamos junto no Boa Vista, né Luiz? Também, né? Jogamos em 2000 e... 2014? 14, isso Não fez a pré-temporada E viajou pra algum lugar Se eu não me engano Isso, foi em 2014 Que nós jogamos juntos Foi Depois eu fui pro Atlético Paranaense Ah, tava mantendo a forma ali É, tava mantendo a forma ali Olha aqui, eu Frangueiro Um monte de alface Tinha uns flash na cabeça Falei, jogamos junto, né? Não, agora colhebrei O Luiz tava mantendo a forma Pra ir pro Atlético Paranaense Pra ganhar a Copa do Brasil Não foi isso? Não, nós chegamos na final contra o Flamengo E perdemos no Maracanã Ah, que pena Poxa Isso foi em 2014, se eu não me engano Aí eu aqui assim Jogamos juntos Aí tá o Luiz pensando assim Pô, mas o goleiro era o Everton da seleção Isso Por que o GV jogou comigo? É porque ele tava nas férias O Luiz é um cavalo pra treinar O Luiz corre na esteira Lá do tio Sandro de Cambuíde 17, né? 17, 18 Que isso Eu duvido que você Tem pra casa batido Com 17 17 que eu tô dizendo É a velocidade, gente Isso Nem minutos, não Eu lembro que eu cheguei lá um dia Tava um barulho assim Falei, que isso, rapaz? Deve ter um gorduchão fazendo Luiz fininho correndo no 17, irmão Isso é brincadeira Daí, tá fininho Tá com o que? 42 já, Luiz? Não, tô com 46 já Fazer 46 Mas informa que o Flávio Amendo É verdade, é verdade Luiz Fogão ontem 7 a 1 Copa do Brasil Classificado Tiquinho subiu na artilharia Te convenceu, sim ou não? Sim, me convenceu Acho que o Botafogo é um É um bom time, né? Eu acho que foi Fez por merecer ontem 7 a 1 Fogão Cara, esse placar Me dá uma dor de cabeça Ah, sério Teve uma discussão muito boa hoje No Bande de New York Porque o Lacerda Invade aquilo lá toda hora Aliás, aquilo ali é Casa da Sogra É E aí o João foi falar Não, mas a Alemanha é a Alemanha Aí eu falei A Alemanha teve Gerson, mas teve Schenstein, eu falei, que é isso, jovem? A Alemanha teve Jaizinho, fez gol em todas as Copas, aí nós achamos um pontinho rápido pela Alemanha. Aí virou outra discussão, já teve o Nilton Santos, aí eu falo, não, mas teve o Close. Falei, mas teve o Louco Abreu, aí tu brincou, Guerra de Miller, Guerra de Miller. Falei, ô, já cavou na Copa, Louco Abreu, cavou na Copa. Mas você sabe qual é a diferença? Não é o PR. Hoje? Mas a única diferença do Botafogo para a Alemanha é que a Alemanha naquele jogo jogou de vermelho e preto. Que o quê? A diferença do 7x1 é que a Alemanha jogou de vermelho e preto, ontem o Botafogo jogou de preto e branco. 7x1. Mas o uniforme é diferente. É. Bom, nosso querido João Vidal, também conhecido como Maiko Azalski, não precisaria dizer porquê, né? Aquela carinha dele de... Traz para a gente tudo o que rolou na vitória do fogão de 7x1 sobre o Brasiliense. Pressionado pelos maus resultados e com o técnico Luiz Castro balançando no cargo, só a vitória interessava ao Botafogo contra o Brasiliense pela segunda fase da Copa do Brasil. E a noite que acalmaria os ânimos em general severiano, começou a ficar iluminada logo cedo. Aos 5 minutos de jogo, o Marçal cobrou falta pela intermediária e Danilo Barbosa abriu o placar para o Alvinegro. 1x0. É, mas o botafoguense precisou contar com a sorte depois dessa falha de Marçal. Yuri Mamute saiu de frente para o goleiro Lucas Perra e bateu para fora. Quase um empate do Brasiliense. O alívio e a redenção de Marçal viria na sequência. O camisa 21 cobrou o lateral direto para a área. Adrielson desviou. O goleiro Sucuri espalmou mal. E a bola sobrou para o meia Eduardo, que ampliou a vantagem do fogão. 2x0. O Brasiliense seguia levando perigo ao gol alvinegro. E dessa vez, Yuri Mamute não perdoou. O atacante arriscou de fora da área. A bola desviou em Vitor Cuesta e morreu no fundo da rede. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Brasiliense queria tanto passar a eliminatória que se iria entregar por completo ao jogo. E foi isso que fez. Antes do primeiro tempo se encerrar, o garçom Marçal mais uma vez serviu com maestria. Cobrou o escanteio certeiro. Adrielson se antecipou a zaga e desviou para o gol. 3x1 Botafogo. No começo do segundo tempo, o Glorioso começou a construir a goleada histórica. Lucas Piazon levantou a bola na área e Vitor Cuesta, de cabeça, fez o quarto do fogão. Aquela altura, com a classificação já quase encaminhada, ainda faltava uma coisa para a noite do torcedor alvinegro ficar ainda mais especial. Gol de Tiquinho Soares. De volta, depois de três jogos de suspensão, o camisa 9 não guardou apenas uma bola na rede. Mas sim, três. Isso mesmo, teve hat-trick do Tiquinho. Aos 31 minutos, Lucas Piazon cruzou. Gabriel Pires dominou e rolou para Tiquinho fazer o quinto gol do Botafogo. Aos 39, foi a vez de Luiz Henrique servir o artilheiro, que com categoria fez o sexto do Glorioso, o segundo dele na partida. A cereja do bolo veio logo em seguida. Dois minutos depois, o estreante Di Plácido cruzou e Tiquinho desviou para as redes. Todos os bons jogadores são importantes para uma equipa e, apesar de muitos dos outros, ou todos os outros, poderem estar presentes na equipa, há uns que, naturalmente, em determinado momento da época, pesam mais do que outros. É o caso. A vitória não só acalma os ânimos, mas também dá esperança de dias melhores. Trabalhamos muito diariamente para tirar o melhor proveito em cada jogo. É isso que vamos fazer. Daqui a dois dias voltamos a jogo e, certamente, estaremos tão dedicados como estivemos hoje. Bom, vamos lá. Vamos analisar. Vamos tentar fazer o papel do torcedor botafoguense para não deixar o foguete subir muito, porque daqui a pouco tem até a Taça Rio aí e lembrou bem aqui. Quem teve com a gente que lembrou? O Rob Porto, que o Botafogo disputa a Taça Rio com Portuguesa, Madureira e Nova Iguaçu e não venceu nenhum dos três no Campeonato Carioca. Aproveitar para mandar um abraço para o meu irmão, Thiago Carvalhal, que está assistindo o parceiro do Luizinho também, né, Luiz? Abraço, irmão. Está aqui e falou, e hoje eu não perco esse programa por nada. Está lá comendo um prato de feijão com o Tia Rose e perder esse tamanho. Porque está no cozinha que eu sei, Thiago. Você não chega nem na cozinha, Tia Rose, que fortalece aí. Bom, bigode. Você falou Portuguesa, Madureira, Portuguesa, Nova Iguaçu e Aldax. Portuguesa? Eu falei Madureira? Você falou Madureira. Não, Portuguesa, Nova Iguaçu e Aldax. O Botafogo não venceu, a gente trouxe o jogo, inclusive. Foi o mano do Aldax, se eu não me engano. Eu posso estar enganado também, porque aí também já era. Foi vitória do Aldax no Nilton Santos. No Nilton Santos que a gente passou o jogo. Não, a gente não passou o jogo. A gente passou os gols aqui. E daí? E foi aquele golaço do Igor Leite, do meio do campo. Que é primo de quem? Do Kaká. Do Kaká, você está vendo? Eu lembro. Eu erro, mas eu lembro. Bigode, dá pra empolgar, falando sério agora, dá pra... Porque assim, o Botafogo tem obrigação de ganhar a Taçaí. Não adianta vir com outra história. Ah, eu concordo. Aldax, Nova Iguaçu e Portuguesa. Com todo o respeito, aquela história, né? Sim. Eu acho que tem obrigação de ganhar a Taçaí. Eu acho que o jogo de ontem a gente pode dividir em algumas partes, né? Eu acho que o primeiro tempo foi uma trocação muito grande e até um pouco desnecessária. Acho que o Botafogo poderia ter controlado um pouco mais o jogo. Não conseguiu. A gente viu nos maiores momentos aí no primeiro tempo o Brasiliense, além do gol, teve pelo menos, pelo menos duas chances claras de marcar. Então, eu acho que isso é muito pra um time do nível do Botafogo ceder tantas oportunidades assim ao Brasiliense. Agora, a gente também tem que levar em consideração, por exemplo, lá do direito de Plácido, fez a estreia dele ontem. Foi o primeiro jogo. Ele ainda não tá habituado. Agradou? Ah, eu acho que o balizador ontem não é muito... não dá muito pra gente ter uma ideia do que ele vai ser, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Que o nível é completamente diferente. Mas, assim, eu acho que no segundo tempo ele melhorou como um time do Botafogo como um todo. Eu acho que melhorou. No segundo tempo eu achei o Botafogo mais dominante. E eu acho que tem a questão da eficiência também, né? O 7x1, é claro que a gente vai falar, ah, o Botafogo deu chances ao Brasiliense. Mas a gente não pode deixar de citar a eficiência no sistema ofensivo. E não necessariamente dos atacantes. Porque tivemos gol de Adrielson, Danilo Barbosa e Vitor Cuesta. Três jogadores, teoricamente, do sistema defensivo. Então, assim, acho que é uma vitória, primeiro, que é o mais importante. Aquilo que a gente falou do Flamengo aqui. É uma vitória pra recuperar confiança, pra recuperar moral. Pro Luiz Castro ter mais tranquilidade à frente do Botafogo. E, a partir daí, começa a analisar o que deu errado e o que deu certo nesse jogo. Porque se o Botafogo fez 7x1 aí, ok. Amenizou a situação do Luiz Castro. Mas se não ganhar da portuguesa, volta todo aquele terror. Ô, Luiz, como é que faz? O Botafogo é um time muito grande, a gente sabe. Uma história maravilhosa. Se reformulou por completo. Trouxe um treinador de ponta, que é o Luiz Castro. O Botafogo estava bem, subiu, né? Contratou, foi ao mercado, fez boas partidas. E, de repente, a coisa começou a desandar e perdeu pra portuguesa na última rodada. Não classificou pro mata-mata do brasileiro. Passou na Copa do Brasil no primeiro jogo, naquele jogo do Sergipe. O cara deu 300 minutos de acréscimo. Como é que faz agora pra reunir forças, pra organizar a casa e seguir a temporada? É, o Botafogo tem um grande elenco, né? Acho que ficou de fora dessas semifinais aí do Campeonato Carioca, né? Acho que pra mim não era pra ter ficado. Mas o treinador tá procurando ajustar a sua equipe, né? E tá tendo um pouco de dificuldade. O Botafogo, em algumas partidas, não vem atuando bem. Apesar do 7x1 ontem. Como o Flávio falou, não convenceu tanto assim. E isso daí, óbvio, tem muita qualidade ali na frente. Mas eu acho que o Botafogo vai melhorar muito ainda. Tem que melhorar muito ainda. O torcedor tá questionando porque lá atrás, quando chegou o John Texto, falava assim, de Maria. Qual o atacante? Cavani. Cavani. E já teve o Sidorff numa época que ainda era estatutário, não era SAF. E fizeram lá uma operação gigante. Acho que o Felipe Neto deu uma grana pra poder pagar o salário e tal. E o Botafogo ainda espera essa contratação de peso. É, mas são contratações difíceis, né? É, porque tem que tirar o cara também, né? São contratações aí quase impossível, né? É. É, teve de Maria aí por tempo, quase. É, porque você trazer aí esses jogadores que você citou o nome aí não é tão fácil assim, né? E tem que ter aceitação ainda dos jogadores, né? É. Será que realmente os jogadores vão aceitar a jogar no Botafogo, a vir? Não desmerecendo o Botafogo. O Botafogo é um clube grande, óbvio, mas... Ué, o menino do Flamengo lá, o Uribe, é pra vir pro Flamengo. E a esposa do cara tá, pô, eu não sei, é Brasil. É, isso aí. Se bem que ele é colombiano, né? Vamos assistir a série do Pablo Escobar que a gente vai entender que é colombiano também nesse paraíso. Não, tem muito essa dificuldade, gente. Eu acho que o mercado hoje, ele tá muito difícil de você contratar bons jogadores. E eu acho que o Botafogo vai sofrer um pouquinho em relação a isso, de trazer essa peça importante pro grupo, pro elenco, né? Eu acho que isso daí é fundamental. O Botafogo ainda não tem essa peça. É, falta. Mas vai ter trabalho. Ô, Biguadir, falando de um cara que você conhece bem, o Eduardo não jogava há 143 dias, o que é muito ruim pra qualquer profissional. Você ficar 143 dias sem poder exercer a sua profissão. Qual a importância do retorno dele? Ah, é gigante. É gigante e eu acho que, como eu falei ontem, o Eduardo, no ano passado, ele foi o equilíbrio desse time do Botafogo. Quando o Eduardo saiu, o time do Botafogo teve uma queda. Não tão grande, porque o Lucas Fernandes, no ano passado, também tava muito bem. Então ele compensou um pouco a saída do Eduardo. Mas esse ano a gente viu, quando sai Jefinho, principalmente, aí não tem o Patrick de Paula, faltava um cara que pudesse fazer justamente o que o Botafogo precisava. Trazer esse equilíbrio pro time do Botafogo. Então, acho que o jogo passa muito por ele. Ontem, eu me surpreendi, quando eu vi a escalação do Botafogo, ele seria titular. Eu achei que ele fosse começar no banco. Talvez pudesse ter alguma minutagem. Mas eu gostei muito da partida dele. É óbvio que a gente tem a questão do adversário também, que tem algumas questões um pouco falhas, se a gente comparar com grandes times. Mas eu acho que o Eduardo, ele vai ser o fiel da balança desse time do Botafogo. Eu achei defensivamente o Brasiliense muito frágil. Bom no ataque, criou chances, PR fez defesa, bola pra fora. Mas defensivamente a gente vê uns gols aí, que é gol de rachão, Luiz. Vai até o lateral, passou no segundo pau, o goleiro tromba, gol. O último gol, o zagueirão tá aqui, ó. Sim, sim. Aí o Tiquinho antecipa, tipo assim, te olha e fala, pô, não é possível. Sabe? E faz parte também, gente. A gente erra aqui, você erra em casa, você que trabalha na padaria, torra o pão, queima a rosca, não tem problema nenhum. Tá rindo de quê, cara? Aí, ó. Deu uma risadinha, tô rindo da risada. Não tá rindo. O cara que trabalha na padaria, o que acontece com ele, Clebão? Olha, o sonho, o pão. Eu tô errado, Vigóias? Não sei, eu nunca trabalhei em padaria. Mas você come bisnaga, baguete? Ah, cara, de vez em quando, né? Sabe como é que chama lá em Portugal? Hã? Cacetinho. Ah, não, aí não. É, pô. Já ouvi em Portugal já, Luiz? Não. Não, mas aí é melhor, melhor não. Bom, a gente tem uma arte aqui mostrando as goleadas do fogão. Vamos ver. Bota na tela. É Copa do Brasil só, João? Ó. Todos em Copa do Brasil. Bota fogo 7x1 no Brasiliense. Bota fogo 5x0 no Motoclube lá em São Luís do Maranhão. Bota fogo 5x0 no Maranhão, no Maranhão. E bota fogo 5x0 no Rio Branco. E aí jogando em casa. Ó. Última vez que o Glorioso fez 7 gols foi em 2008 pelo Carioca na vitória por 7x0 contra o Macaé. Luiz, pensando na parte... Não vou falar emocional não. Motivacional na parte intrínseca, como eu falo os coaches da internet. Uma vitória de 7x1, independentemente de não ter convencido e tal. Mas dá uma levantada, né? Sim, dá uma levantada, mas você tem que ficar alerta, né? Porque você fez 7x1 no Brasiliense, né? E aí, quem será o próximo adversário do Botafogo? Será que o Botafogo, por exemplo, vai fazer... Dando um exemplo, vai fazer 7x1 no Volta Redonda? É. É. Ó, final de semana, o Botafogo pega a Portuguesa, que perdeu na última partida com o time titular. Exatamente. Se o Botafogo hoje vai jogar contra o Botafogo, vou botar até um Volta Redonda, né? É. Não desmerecendo Volta Redonda. Sim, claro. Dificilmente o Botafogo vai fazer 7x1 do que o Volta Redonda está fazendo. É. Talvez o Fluminense não faça o resultado pra passar. Será que se o Botafogo pegar um time de expressão, ele vai fazer todos esses resultados aí? Então, às vezes, desculpa, às vezes, às vezes engana. Engana. Você pega esses times aí, você faz 5x0 e aí você pega um jogo com um time mais complicado, mais difícil, e aí você acaba tropeçando. O último time de expressão, que é uma expressão que você usou, o último time de expressão, vírgula, que é uma palavra que você usou, foi Flamengo. O sub-20 do Flamengo, ganhou do Botafogo. Então. De 1x0, sub-20, misturado ali. Gol do menino de 17 anos. É, do Matheus Gonçalves. É, aí você já tem já um parâmetro. Isso aí ainda é sub-20, né? É. Os moleques da base, 17 anos. 1 minuto de jogo. O que o Luiz falou, acho que é muito importante. Apesar da vitória, tem que manter o pé no chão. Ter o pé no chão. Não adianta, porque além do adversário ter sido mais frágil, o momento não é um momento bom. E não foi uma exibição de garras. Não foi. Foi 7 a 1, difícil falar. Não foi dominante os 90 minutos o Botafogo. Mas, assim, é claro que o torcedor tem que comemorar e respirar de uma certa forma aliviado. Porque o que o Botafogo vinha jogando, pro que o Botafogo jogou ontem, você deu um salto. Só que agora o mais difícil é manter. Cara, tem um amigão meu, o doutor Daniel. É o chefe da emergência do Hospital de Caraia ali, ali na Marquinhos de Paraná. Aquilo é um hospital bonitão. Ele é o chefe lá, do hospital diretor lá. Ele é Botafogo. Mas o que ele me perturbou ontem durante o jogo? Tiquinho é o novo Haaland. Tiquinho é o Botafogo. Manchester, Botafogo City. É 7, porque na Champions teve uma goleada também. Foi 7x0. Quem é o Haaland de pé do Tiquinho? Ele mandando, mandando. Eu falei, caraca, tá com tempo, hein, doutor? Já devia ter tomado no Tiguero. Beijo, Dani. Tamo junto. Parabéns pro Fogão. Ah, outro ponto importante. A maioria dos gols do Botafogo, bola aérea. Seja no lateral, seja no escanteio, seja falta, seja cruzamento. O Marçal participou de três. Pois é, então assim, pode ser uma saída, pode ser uma alternativa pra esse Botafogo. É, mas quando sobe o nível que o Luiz falou, a Zaguerda não dá essa... Pô, tivemos gols ali, parecia gol de rachão, Flavinho. Não, sim, com certeza. Lateral, o goleiro tromba e sobe pro outro. Tipo quando eu ia no ataque, o Fernandai tinha no gol. Meu Deus, vai chegando ali a oitava, as quartas de final, você já começa a pegar... Não, a próxima já vai endurecer um pouquinho. É, já. Já é? Sorteio... Essa foi a segunda fase, né? É, já é oito. Essa é a segunda... Não, não, acho que é a terceira fase. Terceira. Terceira fase, essa daí. É, rapaz. Já vai pegando equipe já mais estruturada, né? Mais corrupada, né? E tiver uma quantidade de zebra também nessa fase da Copa Brasil. Tirando o resende do Flávio Amêndola, que foi o único carioca que caiu, bota na tela aí pra gente. Todos os cariocas avançaram. Olha a coisa boa. Fogão glorioso macetou o Brasiliense. O Volta Redonda, vou mostrar daqui a pouco aí os gols, empatou e ganhou nos pênaltis. Passou do... Difícil ganhar deles lá. E o Nova Iguaçu, por que eu deixei por último? E o Nova Mutum, do Mato Grosso, deu Nova Iguaçu. Mas teve um pormenor que tá estampado em todos os sites aí de futebol. A galera veio do Mato Grosso, chegou lá em Nova Iguaçu e comeu ou bebeu alguma água, alguma coisa que não caiu bem. Então, seis ou sete jogadores passaram mal, muitos não jogaram. Teve que parar o jogo e o momento que o amigo lá tava com aquele famoso piririga, gorra. Senta, levanta. Jesus. Senta, levanta. Aquele maneiro. Nossa senhora. Aí teve que parar pro amigo lá fazer o número dois. Na verdade, nem o número dois, já era o número três. No estado que os meninos estavam, coitado, que tem, né, vários... É, sim, sim. Várias modalidades. Vários estágios. E o Nova Iguaçu não tem absolutamente nada a ver com isso. Foi lá, fez o seu papel. Um beijo pro Andrezinho, nosso parceiro Deco, que tá lá na comissão técnica. Ó, fazendo um bom trabalho lá, Andrezinho. Duas milhas. O Andrezinho já tá lá há muito tempo. Ele chegou a jogar lá ainda, antes de parar. Isso. Duas milhas? Mais duas milhas pra quem passou nessa fase. Dois milhão? Dois milhão. De reais? De reais? De reais e cem. Dois milhão. Então, o Nova Iguaçu botou dois milhões. E o Voltaço, dois milhões. Voltaço, dois milhões. E o Fogão, mas o Fogão tá milionário. O Fogão tá milionário. Só tem que... Texto, cadê? Traz aquele binófilo. Tá todo mundo te procurando, meu amigo. O Fogão já tá com cinco milhões na Copa do Brasil. Venceu o Sergipe, que deixou de ganhar, coitado. Aquele jogo de 200 minutos, tá jogando até agora, no segundo tempo. E agora, mais dois. É, os dois também. Só ressaltando aqui um detalhezinho. Eu acho que é muito bacana a gente ver os times pequenos do Rio passando pra próxima fase, né? Eu acho que isso daí não acontece há muito tempo. Ou se aconteceu já, né? Eu não me lembro, não, de passar pra terceira fase. Pra terceira fase, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Então, são coisas assim que a gente tem que começar a analisar e ver que esses times pequenos estão fazendo bons trabalhos, né? E uma coisa legal, a gente vai discutir aqui daqui a pouco se o Vasco deve com o time titular hoje à noite, sim ou não. Porque eles não têm a sua opção. O Volta Redonda disputa no sábado na tela da Band contra um time Flórida, do Fluminense, do Diniz. Isso aí. Quatro da tarde. Quatro, né? Final de semana é quatro. Quatro. E teve que ir pra Goiânia, irmão, que é lá no meio do mapa. Pega o mapa aí, a Goiás é lá no meio do mapa. E volta, porque o Rogério Correia, que é parceiro nosso, viria aqui. Mas aí por causa do voo, não deu tempo, a gente vai... Peraí, pô, eu não seria. Vem semana que vem. Se tudo der certo, né? Se perder aí é meio difícil. Aí tu vai tentar, hein, sim. E o Volta Redonda não tem opção, irmão. Descansar, lembra do velho? Jesus? Descansar. Tem peças também pra repor, né? É, o Vasco tem um time meio e dois times. Por isso que o Vasco não tem que botar time titular. Por mim, botava time titular e corria 90 minutos, todo mundo. Terminava o treino, dava o treino físico. Pra chegar um pouquinho mais cansado no final de semana contra o Malvato. Nunca assistia torcendo pra alguém. Bom, é... Gols, né, João? Isso, vamos lá. Nova Iguaçu e o Mutum, Nova Mutum. Os golzinhos, João, vamos lá. Primeiro gol do Nova Iguaçu. 1x0. Só esperando confirmar aqui pra mim. O nome da galera. Segundo gol. Paradinha. Ô, bigode. Esquece, né? O cara bate bem. Teve paradinha em tudo. Eu vou conferir aqui, eu mesmo? Pera aí. Porque acabou de ver. Tô pegando aqui. Você tem aí? Tenho. Terceiro gol. Terceiro gol. 1, 2, 3. Dias da Silva. Mas aí não. Aí no site eles botam só o... O quarto foi do Marquinho. Esse aí foi do Marquinho. Quarto do Marquinho e o Macaé. Ó. Rolou pra trás. Pegou a defesa despreparada e pimba. E aí descontou o Nova Mutum. Lohan. Fez os dois do Nova Mutum. Com o Lohan. De novo ele. Lohan. Hoje é o artilheiro da Copa do Brasil. Fez os dois. Já tem cinco gols na competição o Lohan. Que agora deu adeus, né? Isso. E aí o último gol do Volta Redonda. Do Nova Iguaçu. Perdão. Melo gol. Ícaro. Esse é o quinto gol. Então vamos lá. Vou repetir aqui. Conta pra mim aí, João. Por favor. Primeiro gol. Primeiro gol do Nova Iguaçu. Gol do Andrei Dias. Isso. Bota de novo aí. Vamos botar de novo. Vamos fazer aqui. O gol manda o figurino. Bonitinho. Vamos lá. Primeiro gol do Andrei Dias. Isso. Ó. Botou na frente. Tirou o zagueirão. E pimba. Aí o Andrei só chegou. Escorou pra dentro do gol. Não. Desculpa, gente. Esse é o Breno. Perdão. Breno fez o primeiro gol. Segundo gol também é do Breno. Aí o terceiro gol do Volta Redonda. Do perdão, gente. Do Nova Iguaçu. E esse é do Andrei. Esse é do Andrei. Isso. O goleirão quase chegou. Esse é o Marquinhos Macaé. Quarto gol. Marquinhos Macaé. Receba. É bom que passa duas vezes. Dá pros moleques tirarem print. Grava tela. Dá moral pra rapaziada. Pro Andrezinho que tá fazendo um grande trabalho lá também. Carlos Vitor também. Carlos Vitor. Carlos Vitor. Bem lembrado. Aí o Lohan. E aí o Lohan que hoje é o artilheiro da Copa. Mas vai ser ultrapassado. Vai ser ultrapassado. Só cinco gols. Bom, já pode passar pro Volta Redonda. Que esse aí a gente pagou direitinho lá. Só pra gente fazer justiça aqui pros meninos. Coitado. O menino faz gol na Copa do Brasil. É, pô. A gente não fala o nome do moleque certo aqui. Vamos lá. Primeiro gol do Atlético do ANS. O cara é testado. Subiu, hein? Viseu. Filipe Viseu. Grande Viseu. Cria da gáveo igual a Luiz Alberto, igual o GV. E aí o Berguinho. Camisa 7. Que tem entrado constantemente nos jogos do Campeonato Carioca. É quase o décimo segundo jogador desse Volta Redonda. Foi pra pernas. Lelê não perde. Moleque é picles. Ó, o Vinícius bateu na luva e já assustou o cara. Mas vou te falar, ele quase pegou. Aí, esse aí, esse pênalti do Dudu foi brincadeira. Brincadeira. Aí o Vini aí, ó. Não, mas aí mandou voltar esse pênalti aí. É, mas pegou. Mas mandou voltar. Ah, mas aí é... Inclusive deu mó confusão. Travou aqui o pistão? Deu mó confusão. Lembra quem falava pistão? Fabiano Viegas, zagueiro. Zagueiro. Jogou no Atlético Paranense também. Tudo ele, ai, ferrou o pistão aqui. Vai, Vigói, termina aí. Não, é que foram dois pênaltis perdidos pelo Atlético Goianiense. O Vini pegou, o Vinícius. O Shailon foi o primeiro, bateu na trave. E depois o menino que era do Palmeiras. Mateus Salles. Mateus Salles. Bateu na trave também, os dois na trave. Aí tu vê quando a fase é boa. O Lelê bateu na trave, só que bateu na trave entrou. Os dois bateu na trave e pimba, fora. Eu tô muito ansioso pra ver... Pra acabar o Carioca logo, né? Na verdade eu não tô ansioso pelo Carioca não, porque eu vou ficar com saudade. Mas quando acabar, eu quero ver o Lelê nesse time do Fluminense. Aí, tá vendo como tu é? Aí eu tô aqui e já começa, ó. Eu não consigo, Luiz. Toca aí. Já me lembro do pagode do São Bahia. Toda quinta-feira tinha lá na academia de Niterói. Ah, Carvalhão. Aquele pagode falasse, hein, Carvalhão? Hã? O Shailon não deixava nem cê entrou em casa, Marias. É, hum... Deixa eu ver aqui pra onde eu vou. Ah, já tá ao vivo? Já pegou o Wi-Fi da padaria? Ah, garoto. Bota ela na tela aí pra mim. Thaís, já tá sorrindo, porque ela sabe que... Pegou o Wi-Fi da padaria aí, né, Thaís Tavares? Boa tarde. Traga pra gente as informações do Vascão. Vai ter time titular ou vão poupar preocupados com o malvadão no final de semana? Tati, que é a nova... Novo fenômeno das redes sociais. A menina saiu de 20 pra 50 em uma semana. Tem uma foto dela com o Gabigol, que tem 121 mil curtidas. Se você quiser seguir também, é Thati. Thati, porque é com TH. Thati Tavares no Instagram. Boa tarde, Tatizinha. Oi, GV, Flávio, Luiz. Muito boa tarde pra vocês, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, demoramos um pouquinho pra entrar, porque o meu cinegrafista, Alain Macedo, foi surpreendido por um passarinho aqui. Eu tô até com medo dessa árvore aqui em cima de mim. Eu acho que é significado de sorte, né, pro Vasco da Gama. Aí o Alain teve que correr, se limpar, foi um problema por aqui. Mas olha, vamos falar do que interessa, porque essa semana é bem decisiva pro Vasco da Gama. Lembrando que na segunda-feira perdeu por 3x2 pro Flamengo. Vai reencontrar o rival no domingo, precisando de uma vitória simples aí pra avançar a final do Campeonato Carioca. Mas não é hora de pensar no Flamengo agora. Isso porque hoje tem Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o ABC aqui em São Januário. E mais de 15 mil ingressos já foram vendidos pra essa partida. Nesta segunda fase, é bom destacar que é jogo único. Ou seja, uma derrota significaria uma eliminação. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. E quando falamos em pênaltis perto dos torcedores vascaínos, já dá uma certa apreensão, né? Isso porque foram quatro cobranças nessa temporada, GV, e três desperdiçadas. Ou seja, o Pedro Raul perdeu dois pênaltis, o Alex Teixeira perdeu um pênalti. Só quem marcou, por enquanto, foi o Jair. Ele nem é o cobrador oficial, o Vasco, que tá tendo aí uma discussão entre os torcedores. Pra quem vai ser o batedor oficial, já que o Pedro Raul não tá muito bem nesse quesito. O Nenê, que vai muito bem em pênaltis, costuma começar no banco de reservas. Então o Vasco precisa melhorar em relação a isso. Até porque hoje pode precisar dos pênaltis pra avançar. Claro que a gente espera que não, né? Foram dois dias de preparação pra esse duelo. Inclusive ontem o Vasco relembrou os velhos tempos, treinou aqui em São Januário. Treinou aqui em São Januário porque o Vasco costuma treinar no CT na zona oeste da cidade, né? Mas teve operação policial na Cidade de Deus. Então a equipe do técnico Maurício Barbieri teve que fazer o treinamento aqui em São Januário. O Barbieri vai com força máxima, você já me perguntou no início, vai com o time titular? Sim, mas ele não descarta aí trocar algumas peças durante a partida pra evitar desgaste até pro jogo de domingo, pensando no clássico, porque ele quer todo mundo inteiro também pra essa partida, né? Mas vai com o time titular. A única mudança que parece certa no momento é a saída do Meia Galarza e a entrada do Marlon Gomes, que treinou durante a semana no time titular. Mas lembrando que o Rodrigo também é uma opção. A novidade é que o atacante orediano, a contratação mais cara do Vasco da Gama nessa temporada, pode ser relacionado. Ele que tá recuperado de uma lesão na coxa, não joga há mais de um mês, né? A última vez que entrou em campo foi no dia 12 de fevereiro contra o Fluminense. A expectativa da comissão técnica do Vasco é que ele vá se recuperando gradualmente, começando no banco de reservas, pra aí sim começar a brigar por uma vaga no time titular, já que o investimento foi alto, mais de 20 milhões de reais. Pra finalizar, pra aquele torcedor que é mais supersticioso, lembrando que o Vasco conquistou a Copa do Brasil em 2011, último título nacional do Cruz Maltino, e naquela ocasião o Vasco teve que passar também pelo ABC, justamente na segunda fase. O jogo não foi fácil aqui em São Januário, não. O Vasco venceu de virada com o gol do Alexandro e também do Bernardo, 2x1. Então o torcedor que gosta de se apegar a esses fatos, pode se apegar aí que na última vez que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, passou pelo ABC aqui em São Januário, mas claro, hoje espera passar mais tranquilo, sem muitos sustos, nada de virada, passando com mais tranquilidade. Essas são as informações do Vasco, que tá focado tanto na Copa do Brasil, mas de olho também no domingo pra enfrentar o Flamengo. Aqui nos arredores de São Januário já tem bastante movimentação, porque hoje tem 15 mil ingressos vendidos até o momento, mas pro jogo de domingo mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Conversei com alguns torcedores antes de entrar ao vivo aqui nos Donos da Bola, e eles comentaram da dificuldade de comprar ingresso, que o sistema tá dando uma travada, né? Então muita gente tentando comprar, a fila da loja ali embaixo gigantesca, também já tem uma movimentação, porque sabe como é que é aqui em São Januário, né? A galera gosta de chegar cedo, tomar aquele to get, como diz o GV, então já tem uma certa movimentação por aqui. O Vasco então numa semana super decisiva pro rumo da temporada. Volto com vocês, GV. Muito bem, Tati Tavares, ó, fala pro Alain. O Alain já careca mesmo, é mais fácil de limpar, mas pô, pra tomar cuidado aí, que negócio, né? Direto a Miralese aí na careca do Alain. Beijo, obrigado, Tati. Tamo junto. Luiz Alberto, se você fosse o treinador do Vasco Maurício Barbieri, você botaria o time titular hoje resolvendo um problema de cada vez? Ou botaria um misto ou reserva arriscado a perder pro ABC, e pensando só na semifinal contra o Flamengo no final de semana, Luizão? É, a gente tava comentando até isso aqui, né? Antes. Eu acho que ele tem que entrar com o time titular. Não tem que poupar jogadores, não. Apesar que o jogo domingo só... À noite. À noite, seis horas. Seis horas. Seis horas. Então eu acho que tem que entrar com força máxima. E não tem viagem, né, Luizão? Não tem nada. Aqui em São Januário, pô. Você tem dois dias aí, dois dias e meio, dois dias mais um pouquinho, pra poder descansar os atletas. E assim, Flávio, de repente, num cenário onde o Vasco consiga não resolver, mas encaminhar um jogo no primeiro tempo, pega a galera que hoje tem um monte de máquina lá pra ver, né? Sim. Tira a galera, bota a molecada, que já é uma molecada danada em campo mesmo, que tem muito moleque da base. E outra coisa, você vai embolsar, além do dinheiro, dos dois milhões, a gente tava falando aqui, se o Vasco ganha e ganha bem, a moral que chega pra domingo. É, pô. E a animação da torcida, que já está animada, óbvio que mesmo com a derrota contra o Flamengo nesse último jogo, é, o torcedor está empolgado. Então isso, eu acho que a questão que você gosta de dizer, anímica, né? Eu acho que isso influencia diretamente. Eu não ia com o titular, não. Eu ia com o time titularíssimo. Muito bem, Bigode. Vamos ver o campinho no Vasco. Como é que... Quer falar, Luiz? Não, não, não. Pode falar. Vamos ver o campinho no Vasco aí, a gente fala aí em cima desse campo do Vasco. E se é a provável escalação, né, gente? A gente também tem bola de cristal. E ainda não tem aquele X que vaza como no Flamengo. No Flamengo terminou o treino, o X já mete o zap e já vaza. Tanto que o Vitor Pereira está fulo da vida. No Botafogo ainda não tem o X. Ou não tem um repórter que tenha tantas conexões ainda. Léo Jardim no gol. Na direita, Pumita, que vem muito bem. No último jogo, nem tanto. Capasso, Léo e Lucas Piton. Na volância, o craque de bola, Andrei Santos. E o Jair, o único que vai fazer gol de pênalti esse ano pelo Vasco. Aí tem aquela trinca ali. Gabriel Peck, Alex Teixeira e Marlon Gomes. Na frente, Pedro Raul, técnico. Maurício Barbieri. Eu vou sair desse campinho aqui e vou pedir para botar na tela para mim a arte dos pênaltis do Vasco, caso o jogo seja empate, Luiz. Olha isso. Aproveitamento em cobranças de pênaltis. Aí a gente está falando da carreira deles, né? Nenê já bateu 81 vezes, 72 gols, 9 perdidos só, 88% de aproveitamento. Então se tiver pênalti hoje vai estar em campo com certeza, mesmo se tiver na casinha. Vamos para o Pedro Raul. 11 cobranças, 8 gols, 3 perdidos, 2 quais, 2 pelo Vasco. 72% de aproveitamento. Olha o Alex Teixeira. Claro que quem bate mais tem muito mais chances de ter perdido mais pênaltis, né? 20 cobranças do Teixeira, 18 gols, 2 perdidos, 90% de aproveitamento. Jair, que foi o único que fez esse ano. Porque foram 4, o Vasco perdeu 3. O Alex Teixeira perdeu também. 3 cobranças do Jair na carreira, 3 gols, nenhum perdido, 100% de aproveitamento. E o Gabriel, o Pec, 11 cobranças, 8 gols, 3 perdidos, 72% de aproveitamento. São bons números, né, Luiz? Desses aí, né? Sim, eu acho que se você analisar, você for colocar aí a porcentagem ali de aproveitamento, hoje ali o Alex Teixeira e o Jair são peças ali importantes para a penalidade. Mas o Nenê é um grande cobrador de pênaltis, né? Acho que o Nenê também não pode ficar de fora, não. Eu acho, Flávio, até pelos números, que se for para pênalti hoje, espero que não, que o Vasco resolva logo e macete o ABC logo no primeiro ou segundo tempo. São esses cinco aí, né? É. Sim. Que por aproveitamento são os melhores. Mas aí a gente tem que ver se os cinco estarão em campo, né? Não, não, mas aí o treinador tem que dar um jeitinho aí. Tá indo para pênalti, eu não vou tirar o cara. É, porque assim, o clássico contra o Flamengo, ele tirou o Alex Teixeira justamente já pensando nesse jogo da Copa do Brasil, para ele ter uma minutagem um pouco maior. Um e outro aí, né? Que bota o cara que bate bem para não bater ou para ser o último. Exato, ainda tem isso. Ainda tem isso. Só acrescentando, eu acho que o Vasco, ele tem que começar a partida com os titulares e procurar fazer o resultado no início do jogo, ali uns 10, 15 minutos do segundo tempo está com o resultado seguro para poder descansar os seus atletas, né? Poder começar a fazer a mudança. Já pensar no malvado. E já pensar no jogo de domingo, né? Eu acho que isso daí seria interessante, é uma estratégia boa para se pensar, para... E o Barbieri é técnico moderno, cheio dos computadores lá, não vai botar o time reserva lá. E além disso, você tem uma coisa nova no futebol, né? Nem tão nova, mas ainda assim nova, que são cinco substituições. Irmão, tem um poeta... Isso é mais quase que o time inteiro. Sim, quase que o time inteiro. Tem um poeta, poeta da literatura mundial, tem uma frase do poeta. Tá. Quem tem, tem medo. Sim. Perde hoje. Não, esquece. Eliminado. Cris, ah, mas tem um clássico no final de semana. Termina um 0x0, o Flamengo entra. E aí, quero ver explicar depois que o focinho de porco não é tomada. Segunda-feira. O Barbieri sabe disso, que ele é maluco. Sabe. E o Luiz Melo também, que é o senhor do Vasco. O Abelão sabe disso. Todo mundo sabe a importância da Copa do Brasil para o Vasco. Inclusive financeiramente. Sim. Bom, e eu acredito que eu vou beber uma água, que eu quero voltar para mostrar a seleção de xerém de todos os tempos. Bombou no Instagram do João Lídio. E tem os equívocos, hein? Como diz o equívio. Tem um equívio, senhor João Lídio. E eu vou te cornetar. A Arouca não pode ficar de fora, não. O Arouca não pode ficar de fora. Aí quem vai sair, eu não sei. Mas o Arouca não pode ficar de fora. Vou para o intervalo e volto já. Ó, daqui a pouco tem coletiva. Samuel Xavier do Fluminense, Alvivaço. Dorileu já está lá. E assim que começar a falar, a gente faz igual o da Atena. Bota na tela aí. Bota na tela aí. Porque agora tem a seleção de todos os tempos de xerém. Pedrinho, bota uma música de suspense aí, Pedrinho. Eu tenho denúncia, Luiz Alberto. Atenção, torcedor tricolor. Vou trazer vocês aqui no chat para participar com a gente. Eu não concordo. O João fez um vídeo fera no Instagram dele. E aí teve a ideia da gente... Luiz Alberto, você que brilhou no Flusão. Seleção dos crias de todos os tempos. No gol, Fernando Henrique. O Fita de Mauro. Lateral direito, Fabinho. Zagueiro e banho. Zagueiro selecionável. Está nesse ciclo agora. E o Marlon jogou no Barça e etc. Lateral esquerdo, o Marcelo na volância. É aí que está meu problema. Gerson e André na meiuca. Ele. Carlos Alberto. Homem que tem Champions and Mundial. E Roger Flores no ataque. Diego Souza aí. Ai, Pedro. Eu vou te deixar falar. Mas eu quero o Luiz que o Luiz jogou lá e brilhou lá e foi campeão lá. Quem... Tem que ser cria de xerém, tá? Quem aí que você colocaria que ficou de fora no lugar de quem, Luiz? Se é que tem alguém. Olha só. Eu aprovo essa escalação aí. Mas eu... Mas deixou o Arouca de fuga. Eu aprovo, mas eu faria uma troca. Qual troca? Trocaria o Gerson pelo Arouca. Você está vendo o João Lídio, então? Você está vendo o João Lídio, então? O Gerson joga muita bola. Eu acho que o Arouca merecia estar nesse time aí. Eu concordo. O Gerson joga muita bola. Só que o Arouca ainda ganhou o título. Vou deixar bem claro. Não tenho nada contra o Gerson. Sim, claro. Nada contra o Gerson. Claro. Mas eu acho que o Arouca, pelo que ele fez, ele merecia estar nesse time aí. E tem títulos. O Gerson não tem títulos. É aí, eu acho que esse poderia ter sido um balizador melhor. Talvez o Gerson esteja aí pelo que ele fez, não só no Fluminense, mas na carreira toda. Mas o Arouca, pelo Fluminense, é mais vencedor do Gerson. O Arouca joga muita bola. O Arouca é um mon... Eu enfrentei o Arouca a vida inteira na base. Não profissional não, porque eu estava sempre no banco. Aí só assistia ele... O Arouca, eu joguei com ele dois anos, né? Tive a oportunidade de jogar com ele em 2007 e 2008. Jogamos a Copa do Brasil e jogamos a Libertadores, né? Um momento fantástico. Não, ele é um monstro. Marca, joga, qualidade. Qualidade absurda. Portanto, foi convocado para a seleção, né? Flávio Amendola falou que queria tirar o Carlos Alberto para botar o Luiz Henrique. Não, na verdade, eu tiraria o Diego Souza para botar o Luiz Henrique. Tiraria? Eu tiraria o Diego Souza para botar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique jogou... Jogou muito, mas eu gosto mais do estilo do Luiz Henrique. E esse meio campo aí tem que conversar muito bem. Não, aí é gosto, né? É gosto, exatamente. Tem que respeitar a opinião dele porque é gosto. É estilo de jogo. Eu gosto mais do estilo do Luiz. E eu acho que o Pedro já faz a característica do Diego. Eu, no meu caso, não tem como tirar o Luiz Henrique. O Diego ganhou tudo. O Juiz tem dois anos de carrego. Mas calma. Porque o Souza é Nutella. Calma, você acalma. O Souza é do Twitter. Não, mas o foco não é esse. O meu foco é o seguinte. Vamos embora, guarda o foco. O treinador ia ter que ter uma conversa com os dois meio campistas. Não, o treinador é Abelão. Dessa seleção aqui, Abelão. Abelão ia ter que trazer o Roger Flores e o Carlos Alberto para perto, né? Ah, é? Por quê? É, porque senão poderia dar um trelele dentro do campo. Quem joga mais, Carlos Alberto ou o Roger Flores? Quem jogou mais? Tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é um empate técnico. Eu acho que Carlos Alberto jogou mais com o Roger. O Roger jogava muito. É até difícil falar, viu? São dois grandes jogadores. Enfrentou os dois? Os dois. Qual era mais difícil de marcar? É o Carlos Alberto pela questão da força, né? Muita força e não tinha medo, vinha pra dentro. O Roger é mais técnico, né? Mais cadenciado, né? Então são estilos totalmente diferentes. Mas, assim, por questão de escolha, é complicado. São características diferentes, mas escolha, assim... Mas se você falar para o Carlos Alberto que o Roger jogou mais com ele, ele para de falar contigo. É, imagino. Ele aqui, o quê? Para o Carlos Alberto jogou mais com ele. Ah, tá bom. Só tem o único título dele. É título de eleitor, lembra que ele falou aqui? E outro campeonato que eu que dei. Exatamente. Já tá? Já tamo? Atenção, Brasil. Samuel Xavier na tela falando agora, ao vivo. Aí, ó. Samuel Xavier. Ao vivaz. Tirar o Lima para colocar um jogador de meio campo. O Lima não, perdão. Tirar o Keno para colocar um jogador de meio campo. O Lima ou o Gabriel Pirani. Se houver essa mudança, o que muda para o Fluminense no quesito estilo de jogo e forma de jogar? Com o meio campo a mais. É, são mais apostas de bola, né? Que é um jogador agudo, de drible. O Lima, o Pirani, jogadores mais de poste de bola, de toque. O que muda é isso. Mas, independente de quem jogar, a gente sabe que eles estão preparados para desempenhar um bom papel. Samuel aqui, Luiz Assado Uol. Duas perguntinhas. Primeiro, eu queria puxar um pouquinho sobre o Diniz. Agora é num ano que já tá trabalhando há mais tempo com ele. O grupo todo sobre a coletiva que o Samuel Xavier tá dando. Porque tá todo mundo interessado, né? Sábado tem decisão. E o tema que o Doraleu perguntou, importantíssimo. Pode ser que tenha mudança no time estolar do Fluminense. Vamos falar muito sobre isso amanhã. Muito. Pode ser que tenha mudança. Vou pro intervalo e volto já. Porque eu tenho que falar de malvadão ainda, hora bolas. Volto já. Falando de Flamengo. O Flamengo perdeu o Mateuzinho com uma fratura na tíbia. O Varela tá voltando de lesão. E o menino Wesley, que joga muito, que é do Sub-20, também tá voltando de lesão. Como é que faz agora pra essa lateral direita do Flamengo? É. São perdas aí importantes, né? Com o Piton jogando muita bola, né? Do Vasco. Lateral esquerdo. Isso aí. Lateral esquerdo tá jogando bem. Do Vasco. E essas perdas aí do Flamengo, eles vão ter problemas. Vão ter dificuldade lá. Vai ter dificuldade. Pra repor, né? E, Bigode, notícia boa. Felipe Luiz retornando, voltando a treinar com bola. Eu acho que, assim, eu não sei qual é a condição do Felipe, se ele já pode ser relacionado pra domingo. Se isso acontecer, ele tiver condição de jogo, eu acho que pode acontecer uma inversão, né? O Felipe jogar pelo lado esquerdo e aí o Ayrton Lucas joga na direita. Muda muito? Muda muito, será? Ah, cara, eu acho que muda, assim. Eu não sei, porque eu não joguei, né? O Luiz Alberto pode ser melhor do que eu. Muda, com certeza. Eu acho que foi o Djalminha que falou, pra mim, lá no Mundo GV, que o lateral direito consegue jogar na esquerda, mas o esquerdo pra jogar na direita é mais complicado. É complicado. Isso aí. O Egídio falou isso aqui. Foi o Egídio. Foi o Egídio. Foi o Egídio. É, mas até mesmo o direito jogar na esquerda... Já é um pouco complicado. Já é um pouco complicado, porque a gente tem um exemplo na Copa do Mundo, né? O Danilo, né? É. Exatamente. O Danilo teve muita dificuldade. Ele foi na linha de fundo umas três, quatro vezes e não conseguiu acertar o cruzamento. É, muda a dinâmica. É, então a dinâmica é totalmente diferente. É, porque tu mete a letra, né, Flávio? Ah, mas aí pra tu meter a letra tem que ser muito bom, jogador. Tem que ser diferenciado. Só é o Lima que mete a letra em clássico. Pô, esquece. Esse aí é histórico. Aí o Caveira foi lá e pimba. Pequenininho, lembro. Eu acho que o português não vai fazer isso, não. É, vai acabar que ele não vai fazer. Mas então tem que improvisar na lateral direita, gente. Não, ele pode botar o Cebolinha. Na lateral direita? Na lateral, não. Ele pode botar de ala. Ah, porque ele vai com três zagueiros. E ele falou que não tá definitivo, não, hein? É, não. Que é três zagueiros que é o Vasco. Que se for outro adversário, ele muda, bota quatro, cinco, seis, ou não. Mas aí o time precisa ser bem treinado com três zagueiros ou com quatro zagueiros tem que ser bem treinado da forma que vai entrar em campo. O que não pode é botar em campo um time que não treina. Isso aí não pode acontecer. Biguade. Tamo junto. Chegou a nossa hora. Aquele abraço, irmão. Boa tarde pra você, Luizão. Até amanhã. Irmão, obrigado e volto sempre. Obrigado, irmão. Eu te agradeço o convite. A casa é tua. A hora que quiser é só atravessar a Ponte de Rio e Taranho, com aquele trânsito maneiro. Venho com o maior prazer. Beleza, Luizão. Obrigado. Ó, 30 segundinhas. Dá tempo ainda. Palpite pro jogo do Vasco de hoje, se for time titular, os dois. 4x0, Vasco. Também acho. Você? Eu vou no 3x0. Pra mim também, 4x0. Tô com bigode. Amanhã a gente vai trazer tudo sobre esse jogo do Vasco. E amanhã a gente recebe, sabe quem? Edu Fluiklier. O bom filho da casa torna. Tá aqui com a gente. Amanhã eu vou perturbar ele, que ele vai sair daqui fervendo. Beijo. Obrigado. Até amanhã, galera. Obrigado pela audiência. Valeu.